Prepare-se para ser envolvido por uma aura de proteção e luz, enquanto nos entregamos a esta oração poderosa de São Bento, que vai derrubar todos os inimigos que te perseguem. Se você está pronto para liberar o poder divino para afastar os inimigos que perturbam sua paz, então participe desta jornada espiritual. Juntos, vamos explorar a ancestral e venerável oração de São Bento, uma prece que ao longo dos séculos tem sido aclamada por sua capacidade sobrenatural de afastar os inimigos, desviar as forças malignas e instaurar a proteção divina em nossas vidas. Esta não é apenas uma oração, é um escudo espiritual, uma conexão direta com a energia celestial que nos guiará na jornada de banir e derrubar todos aqueles que nos perseguem. Agora ouça e mentalize essa oração até o final e derrube todos os inimigos que estão te perseguindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, inicio esta prece com o coração aberto, envolto na sagrada luz de São Bento. Hoje, querido São Bento, volto-me a Ti em busca de força e proteção, clamando por Tua poderosa intercessão contra as forças que se erguem como sombras em minha jornada. Ó São Bento, sábio guardião cuja devoção transcende os séculos, eu me coloco diante de Ti com humildade e fé e Te convido a entrar em meu ser e a guiar meus passos e a infundir Tua bênção sobre minha vida. Envolva-me, ó Santo Pai, com a Tua aura protetora, afaste de mim as energias negativas e as influências adversas que ousam perturbar a paz que reina em meu coração. Em meio às tormentas que assolam minha existência, recorro à Tua poderosa intervenção, São Bento, para enviar para longe os inimigos que, como sombras insistentes, teimam em me perseguir. Com palavras que ecoam através do tempo, com fervor e determinação, proclamo a minha confiança na Tua intercessão divina. Ó São Bento, cujo medalhão é um escudo impenetrável, imploro-te que a luz da Tua graça dissolva toda a escuridão que se atreva a pairar sobre minha vida. Que cada palavra desta oração seja como uma espada de luz, cortando os laços que me ligam à negatividade, removendo os obstáculos que impedem o meu caminho em direção à paz e à serenidade. Em cada linha desta prece encontro a promessa de Tua proteção e a certeza de que ao recitar esta oração estou invocando a força divina que sempre amparou Teus fiéis. Permita-me, São Bento, mergulhar nas profundezas desta oração poderosa e encontrar a paz que se esconde nas entrelinhas, a serenidade que brota do significado oculto das Tuas orações. Ó São Bento, que enfrentaste as tentações do maligno, inspira-me a resistir às influências que buscam me desviar do caminho da luz. Que cada palavra pronunciada nesta oração ecoe como um mantra de proteção, criando uma barreira celestial ao meu redor, afastando as sombras que se atrevem a se aproximar. Neste momento sagrado, concentro-me na força do Teu nome, São Bento, como um escudo invencível contra as adversidades. Que a ressonância do Teu poder ecoe nos confins do universo, alcançando todos os recantos onde há escuridão. Que cada palavra desta oração seja como um eco divino, convocando a Tua presença para banir os inimigos que se atrevem a me perseguir. Em meio ao silêncio da minha alma, deixo que estas palavras alcancem as alturas celestiais, onde Tua benevolência é eterna. Que cada prece seja como um pedido de socorro, uma súplica sincera pela Tua intervenção milagrosa. Que a intensidade do meu desejo por paz e proteção seja como um farol, guiando as Tuas bênçãos até o mais profundo dos abismos. Ó São Bento, cuja vida foi um testemunho de devoção e vitória sobre as trevas, conduza-me pela senda da luz. Que a Tua oração seja como um canto celestial e expulse os inimigos que ousam turbar a paz que se almeja em meu coração. Que a Tua presença, ó Santo Patrono, seja como um escudo impenetrável, me protegendo de todo o mal que intenta se aproximar. São Bento, sinto a energia fluir através de mim, renovando minhas esperanças e fortalecendo minha fé. Que esta oração, ó São Bento, seja o elo que liga meu coração ao Teu, uma ponte celestial que transcende as barreiras do tempo e do espaço. Eu declaro, em nome de São Bento, a anulação completa e definitiva de todas as artimanhas e tramas dos meus inimigos. Que a força da proteção divina envolva cada aspecto da minha vida, transformando os obstáculos em degraus que me conduzem à vitória. Que as armadilhas que foram urdidas se desfaçam diante da luz da graça celestial. Eu declaro, em nome de São Bento, a expulsão de toda a energia negativa, inveja e malevolência que tentam se instilar em minha jornada. Que a minha aura seja como um escudo impenetrável, refletindo a luz divina que dissipa as trevas ao meu redor. Que os inimigos, ao perceberem a magnitude da minha proteção, se afastem derrotados, incapazes de me causar dano. Que as amarras que buscaram aprisionar a minha felicidade e prosperidade se desintegrem diante da força irresistível desta declaração. Que a liberdade e a paz me sejam restituídas e que a vitória seja proclamada em cada aspecto da minha vida. Eu declaro, em nome de São Bento, a restauração da serenidade em minha mente e coração. Que a tormenta provocada pelos inimigos se acalme, dando lugar a um mar de tranquilidade e harmonia interior. Que as palavras desta declaração sejam como um decreto divino, alterando o curso das circunstâncias para o triunfo da minha paz interior. Eu declaro, em nome de São Bento, a manifestação de milagres e soluções divinas que desmantelam as tramas dos meus inimigos. Que a providência divina esteja ao meu lado, me guiando através dos desafios e me protegendo contra qualquer forma de malevolência. Que a minha fé seja fortalecida ao testemunhar os prodígios que se desdobram diante dos meus olhos. Que assim seja e assim se faça, em nome de São Bento, a quem confio minha proteção e segurança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, inicio esta prece com o coração aberto, envolto na sagrada luz de São Bento. Hoje, querido São Bento, volto-me a Ti em busca de força e proteção, clamando por Tua poderosa intercessão contra as forças que se erguem como sombras em minha jornada. Ó São Bento, sábio guardião cuja devoção transcende os séculos, Eu me coloco diante de Ti com humildade e fé e Te convido a entrar em meu ser e a guiar meus passos e a infundir Tua bênção sobre minha vida. Envolva-me, ó Santo Pai, com a Tua aura protetora. Afaste de mim as energias negativas e as influências adversas que ousam perturbar a paz que reina em meu coração. Em meio às tormentas que assolam minha existência, recorro à Tua poderosa intervenção, São Bento, para enviar para longe os inimigos que, como sombras insistentes, teimam em me perseguir. Com palavras que ecoam através do tempo, com fervor e determinação, Proclamo a minha confiança na Tua intercessão divina. Ó São Bento, cujo medalhão é um escudo impenetrável, Imploro-te que a luz da Tua graça dissolva toda a escuridão que se atreva a pairar sobre minha vida. Que cada palavra desta oração seja como uma espada de luz, Cortando os laços que me ligam à negatividade, Removendo os obstáculos que impedem o meu caminho em direção à paz e à serenidade. Em cada linha desta prece, encontro a promessa de Tua proteção, E a certeza de que ao recitar esta oração, estou invocando a força divina que sempre amparou Teus fiéis. Permita-me, São Bento, mergulhar nas profundezas desta oração poderosa, E encontrar a paz que se esconde nas entrelinhas, A serenidade que brota do significado oculto das Tuas orações. Ó São Bento, que enfrentaste as tentações do maligno, Inspira-me a resistir às influências que buscam me desviar do caminho da luz. Que cada palavra pronunciada nesta oração, Ecoe como um mantra de proteção, Criando uma barreira celestial ao meu redor, Afastando as sombras que se atrevem a se aproximar. Neste momento sagrado, Concentro-me na força do Teu nome, São Bento, Como um escudo invencível contra as adversidades. Que a ressonância do Teu poder ecoe nos confins do universo, Alcançando todos os recantos onde há escuridão. Que cada palavra desta oração seja como um eco divino, Convocando a Tua presença para banir os inimigos que se atrevem a me perseguir. Em meio ao silêncio da minha alma, Deixo que estas palavras alcancem as alturas celestiais, Onde Tua benevolência é eterna. Que cada prece seja como um pedido de socorro, Uma súplica sincera pela Tua intervenção milagrosa. Que a intensidade do meu desejo por paz e proteção, Seja como um farol, Guiando as Tuas bênçãos até o mais profundo dos abismos. Ó São Bento, Cuja vida foi um testemunho de devoção e vitória sobre as trevas, Conduza-me pela senda da luz. Que a Tua oração seja como um canto celestial, E expulse os inimigos que ousam Turbar a paz que se almeja em meu coração. Que a Tua presença, Ó Santo Patrono, Seja como um escudo impenetrável, Me protegendo de todo o mal que intenta se aproximar. São Bento, Sinto a energia fluir através de mim, Renovando minhas esperanças e fortalecendo minha fé. Que esta oração, ó São Bento, Seja o elo que liga meu coração ao Teu, Uma ponte celestial que transcende as barreiras do tempo e do espaço. Eu declaro, Em nome de São Bento, A anulação completa e definitiva De todas as artimanhas e tramas dos meus inimigos. Que a força da proteção divina envolva cada aspecto da minha vida, Transformando os obstáculos em degraus que me conduzem à vitória. Que as armadilhas que foram urdidas se desfaçam diante da luz da graça celestial. Eu declaro, em nome de São Bento, A expulsão de toda a energia negativa, inveja e malevolência que tentam se instilar em minha jornada. Que a minha aura seja como um escudo impenetrável, Refletindo a luz divina que dissipa as trevas ao meu redor. Que os inimigos, ao perceberem a magnitude da minha proteção, Se afastem derrotados, incapazes de me causar dano. Eu declaro, em nome de São Bento, A quebra de todas as correntes que os meus inimigos tentaram lançar sobre mim. Que as amarras que buscaram aprisionar a minha felicidade e prosperidade, Se desintegrem diante da força irresistível desta declaração. Que a liberdade e a paz me sejam restituídas, E que a vitória seja proclamada em cada aspecto da minha vida. Eu declaro, em nome de São Bento, A restauração da serenidade em minha mente e coração. Que a tormenta provocada pelos inimigos se acalme, Dando lugar a um mar de tranquilidade e harmonia interior. Que as palavras desta declaração sejam como um decreto divino, Alterando o curso das circunstâncias para o triunfo da minha paz interior. Eu declaro, em nome de São Bento, A manifestação de milagres e soluções divinas que desmantelam as tramas dos meus inimigos. Que a providência divina esteja ao meu lado, Me guiando através dos desafios e me protegendo contra qualquer forma de malevolência. Que a minha fé seja fortalecida ao testemunhar os prodígios que se desdobram diante dos meus olhos. Que assim seja e assim se faça em nome de São Bento, A quem confio minha proteção e segurança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Inicio esta prece com o coração aberto, Envolto na sagrada luz de São Bento. Hoje, querido São Bento, Volto-me a Ti em busca de força e proteção, Clamando por Tua poderosa intercessão contra as forças que se erguem como sombras em minha jornada. Ó São Bento, Sábio guardião cuja devoção transcende os séculos, Eu me coloco diante de Ti com humildade e fé, E Te convido a entrar em meu ser e a guiar meus passos e a infundir Tua bênção sobre minha vida. Envolva-me, ó Santo Pai, com a Tua aura protetora, Afaste de mim as energias negativas e as influências adversas que ousam perturbar a paz que reina em meu coração. Em meio às tormentas que assolam minha existência, Recorro à Tua poderosa intervenção, São Bento, Para enviar para longe os inimigos que, como sombras insistentes, teimam em me perseguir. Com palavras que ecoam através do tempo, com fervor e determinação, Proclamo a minha confiança na Tua intercessão divina. Ó São Bento, Cujo medalhão é um escudo impenetrável, Imploro-te Que a luz da Tua graça dissolva toda a escuridão que se atreva a pairar sobre minha vida. Que cada palavra desta oração seja como uma espada de luz, Cortando os laços que me ligam à negatividade, Removendo os obstáculos que impedem o meu caminho em direção à paz e à serenidade. Em cada linha desta prece, encontro a promessa de Tua proteção, E a certeza de que ao recitar esta oração, estou invocando a força divina que sempre amparou Teus fiéis. Permita-me, São Bento, mergulhar nas profundezas desta oração poderosa, E encontrar a paz que se esconde nas entrelinhas, A serenidade que brota do significado oculto das Tuas orações. Ó São Bento, que enfrentaste as tentações do maligno, Inspira-me a resistir às influências que buscam me desviar do caminho da luz. Que cada palavra pronunciada nesta oração, Ecoe como um mantra de proteção, Criando uma barreira celestial ao meu redor, Afastando as sombras que se atrevem a se aproximar. Neste momento sagrado, Concentro-me na força do Teu nome, São Bento, Como um escudo invencível contra as adversidades. Que a ressonância do Teu poder ecoe nos confins do universo, Alcançando todos os recantos onde há escuridão. Que cada palavra desta oração seja como um eco divino, Convocando a Tua presença para banir os inimigos que se atrevem a me perseguir. Em meio ao silêncio da minha alma, Deixo que estas palavras alcancem as alturas celestiais, Onde Tua benevolência é eterna. Que cada prece seja como um pedido de socorro, Uma súplica sincera pela Tua intervenção milagrosa. Que a intensidade do meu desejo por paz e proteção, Seja como um farol, Guiando as Tuas bênçãos até o mais profundo dos abismos. Ó São Bento, Cuja vida foi um testemunho de devoção e vitória sobre as trevas, Conduza-me pela senda da luz. Que a Tua oração seja como um canto celestial, E expulse os inimigos que ousam Turbar a paz que se almeja em meu coração. Que a Tua presença, Ó Santo Patrono, Seja como um escudo impenetrável, Me protegendo de todo o mal que intenta se aproximar. São Bento, Sinto a energia fluir através de mim, Renovando minhas esperanças e fortalecendo minha fé. Que esta oração, Ó São Bento, Seja o elo que liga meu coração ao Teu, Uma ponte celestial que transcende as barreiras do tempo e do espaço. Eu declaro, Em nome de São Bento, A anulação completa e definitiva de todas as artimanhas e tramas dos meus inimigos. Que a força da proteção divina envolva cada aspecto da minha vida, Transformando os obstáculos em degraus que me conduzem à vitória. Que as armadilhas que foram urdidas se desfaçam diante da luz da graça celestial. Eu declaro, Em nome de São Bento, A expulsão de toda a energia negativa, Inveja e malevolência que tentam se instilar em minha jornada. Que a minha aura seja como um escudo impenetrável, Refletindo a luz divina que dissipa as trevas ao meu redor. Que os inimigos, Ao perceberem a magnitude da minha proteção, Se afastem derrotados, Incapazes de me causar dano. Eu declaro, Em nome de São Bento, A quebra de todas as correntes que os meus inimigos tentaram lançar sobre mim. Que as amarras que buscaram aprisionar a minha felicidade e prosperidade, Se desintegrem diante da força irresistível desta declaração. Que a liberdade e a paz me sejam restituídas, E que a vitória seja proclamada em cada aspecto da minha vida. Eu declaro, Em nome de São Bento, A restauração da serenidade em minha mente e coração. Que a tormenta provocada pelos inimigos se acalme, Dando lugar a um mar de tranquilidade e harmonia interior. Que as palavras desta declaração sejam como um decreto divino, Alterando o curso das circunstâncias para o triunfo da minha paz interior. Eu declaro, Em nome de São Bento, A manifestação de milagres e soluções divinas, Que desmantelam as tramas dos meus inimigos. Que a providência divina esteja ao meu lado, Me guiando através dos desafios, E me protegendo contra qualquer forma de malevolência. Que a minha fé seja fortalecida ao testemunhar os prodígios que se desdobram diante dos meus olhos. Que assim seja e assim se faça em nome de São Bento, A quem confio minha proteção e segurança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Inicio esta prece com o coração aberto, Envolto na sagrada luz de São Bento. Hoje, querido São Bento, Volto-me a Ti em busca de força e proteção, Clamando por Tua poderosa intercessão Contra as forças que se erguem como sombras em minha jornada. Ó São Bento, Sábio guardião cuja devoção transcende os séculos, Eu me coloco diante de Ti com humildade e fé, E Te convido a entrar em meu ser e a guiar meus passos, E a infundir Tua bênção sobre minha vida. Envolva-me, ó Santo Pai, Com a Tua aura protetora, Afaste de mim as energias negativas E as influências adversas Que ousam perturbar a paz que reina em meu coração. Em meio às tormentas que assolam minha existência, Recorro à Tua poderosa intervenção, São Bento, Para enviar para longe os inimigos Que como sombras insistentes, Teimam em me perseguir. Com palavras que ecoam através do tempo, Com fervor e determinação, Proclamo a minha confiança na Tua intercessão divina. Ó São Bento, Cujo medalhão é um escudo impenetrável, Imploro-te, Que a luz da Tua graça dissolva toda a escuridão Que se atreva a pairar sobre minha vida. Que cada palavra desta oração seja como uma espada de luz, Cortando os laços que me ligam à negatividade, Removendo os obstáculos que impedem o meu caminho em direção à paz e à serenidade. Em cada linha desta prece encontro a promessa de Tua proteção E a certeza de que ao recitar esta oração Estou invocando a força divina que sempre amparou Teus fiéis. Permita-me, São Bento, Mergulhar nas profundezas desta oração poderosa E encontrar a paz que se esconde nas entrelinhas, A serenidade que brota do significado oculto das Tuas orações. Ó São Bento, Que enfrentaste as tentações do maligno, Inspira-me a resistir às influências que buscam me desviar do caminho da luz. Que cada palavra pronunciada nesta oração Ecoe como um mantra de proteção, Criando uma barreira celestial ao meu redor, Afastando as sombras que se atrevem a se aproximar. Neste momento sagrado, Concentro-me na força do Teu nome, São Bento, Como um escudo invencível contra as adversidades. Que a ressonância do Teu poder ecoe nos confins do universo, Alcançando todos os recantos onde há escuridão. Que cada palavra desta oração seja como um eco divino, Convocando a Tua presença para banir os inimigos que se atrevem a me perseguir. Em meio ao silêncio da minha alma, Deixo que estas palavras alcancem as alturas celestiais, Onde Tua benevolência é eterna. Que cada prece seja como um pedido de socorro, Uma súplica sincera pela Tua intervenção milagrosa. Que a intensidade do meu desejo por paz e proteção, Seja como um farol, Guiando as Tuas bênçãos até o mais profundo dos abismos. Ó São Bento, Cuja vida foi um testemunho de devoção e vitória sobre as trevas, Conduza-me pela senda da luz. Que a Tua oração seja como um canto celestial E expulse os inimigos que ousam Turbar a paz que se almeja em meu coração. Que a Tua presença, Ó Santo Patrono, Seja como um escudo impenetrável, Me protegendo de todo o mal que intenta se aproximar. São Bento, Sinto a energia fluir através de mim, Renovando minhas esperanças e fortalecendo minha fé. Que esta oração, ó São Bento, Seja o elo que liga meu coração ao Teu, Uma ponte celestial que transcende as barreiras do tempo e do espaço. Eu declaro, em nome de São Bento, A anulação completa e definitiva de todas as artimanhas e tramas dos meus inimigos. Que a força da proteção divina envolva cada aspecto da minha vida, Transformando os obstáculos em degraus que me conduzem à vitória. Que as armadilhas que foram urdidas se desfaçam diante da luz da graça celestial. Eu declaro, em nome de São Bento, A expulsão de toda a energia negativa, Inveja e malevolência que tentam se instilar em minha jornada. Que a minha aura seja como um escudo impenetrável, Refletindo a luz divina que dissipa as trevas ao meu redor. Que os inimigos, ao perceberem a magnitude da minha proteção, Se afastem derrotados, incapazes de me causar dano. Eu declaro, em nome de São Bento, A quebra de todas as correntes que os meus inimigos tentaram lançar sobre mim. Que as amarras que buscaram aprisionar a minha felicidade e prosperidade, Se desintegrem diante da força irresistível desta declaração. Que a liberdade e a paz me sejam restituídas, E que a vitória seja proclamada em cada aspecto da minha vida. Eu declaro, em nome de São Bento, A restauração da serenidade em minha mente e coração. Que a tormenta provocada pelos inimigos se acalme, Dando lugar a um mar de tranquilidade e harmonia interior. Que as palavras desta declaração sejam como um decreto divino, Alterando o curso das circunstâncias para o triunfo da minha paz interior. Eu declaro, em nome de São Bento, A manifestação de milagres e soluções divinas que desmantelam as tramas dos meus inimigos. Que a providência divina esteja ao meu lado, Me guiando através dos desafios e me protegendo contra qualquer forma de malevolência. Que a minha fé seja fortalecida ao testemunhar os prodígios que se desdobram diante dos meus olhos. Que assim seja e assim se faça em nome de São Bento, A quem confio minha proteção e segurança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Inicio esta prece com o coração aberto, Envolto na sagrada luz de São Bento. Hoje, querido São Bento, Volto-me a Ti em busca de força e proteção, Clamando por Tua poderosa intercessão contra as forças que se erguem como sombras em minha jornada. Ó São Bento, Sábio guardião cuja devoção transcende os séculos, Eu me coloco diante de Ti com humildade e fé, E Te convido a entrar em meu ser e a guiar meus passos e a infundir Tua bênção sobre minha vida. Envolva-me, ó Santo Pai, com a Tua aura protetora, Afaste de mim as energias negativas e as influências adversas que ousam perturbar a paz que reina em meu coração. Em meio às tormentas que assolam minha existência, recorro à Tua poderosa intervenção, São Bento, Para enviar para longe os inimigos que, como sombras insistentes, teimam em me perseguir. Com palavras que ecoam através do tempo, com fervor e determinação, Proclamo a minha confiança na Tua intercessão divina. Ó São Bento, cujo medalhão é um escudo impenetrável, Imploro-te que a luz da Tua graça dissolva toda escuridão que se atreva a pairar sobre minha vida. Que cada palavra desta oração seja como uma espada de luz, Cortando os laços que me ligam à negatividade, Removendo os obstáculos que impedem o meu caminho em direção à paz e à serenidade. Em cada linha desta prece, encontro a promessa de Tua proteção, E a certeza de que ao recitar esta oração, estou invocando a força divina que sempre amparou Teus fiéis. Permita-me, São Bento, mergulhar nas profundezas desta oração poderosa E encontrar a paz que se esconde nas entrelinhas, A serenidade que brota do significado oculto das Tuas orações. Ó São Bento, que enfrentaste as tentações do maligno, Inspira-me a resistir às influências que buscam me desviar do caminho da luz. Que cada palavra pronunciada nesta oração ecoe como um mantra de proteção, Criando uma barreira celestial ao meu redor, Afastando as sombras que se atrevem a se aproximar. Neste momento sagrado, Concentro-me na força do Teu nome, São Bento, Como um escudo invencível contra as adversidades. Que a ressonância do Teu poder ecoe nos confins do universo, Alcançando todos os recantos onde há escuridão. Que cada palavra desta oração seja como um eco divino, Convocando a Tua presença para banir os inimigos que se atrevem a me perseguir. Em meio ao silêncio da minha alma, Deixo que estas palavras alcancem as alturas celestiais, Onde Tua benevolência é eterna. Que cada prece seja como um pedido de socorro, Uma súplica sincera pela Tua intervenção milagrosa. Que a intensidade do meu desejo por paz e proteção Seja como um farol guiando as Tuas bênçãos até o mais profundo dos abismos. Ó São Bento, Cuja vida foi um testemunho de devoção e vitória sobre as trevas, Conduza-me pela senda da luz. Que a Tua oração seja como um canto celestial E expulse os inimigos que ousam turbar a paz que se almeja em meu coração. Que a Tua presença, ó Santo Patrono, Seja como um escudo impenetrável, Me protegendo de todo o mal que intenta se aproximar. São Bento, Sinto a energia fluir através de mim, Renovando minhas esperanças e fortalecendo minha fé. Que esta oração, ó São Bento, Seja o elo que liga meu coração ao Teu, Uma ponte celestial que transcende as barreiras do tempo e do espaço. Eu declaro, em nome de São Bento, A anulação completa e definitiva de todas as artimanhas e tramas dos meus inimigos. Que a força da proteção divina envolva cada aspecto da minha vida, Transformando os obstáculos em degraus que me conduzem à vitória. Que as armadilhas que foram urdidas se desfaçam diante da luz da graça celestial. Eu declaro, em nome de São Bento, A expulsão de toda a energia negativa, Inveja e malevolência que tentam se instilar em minha jornada. Que a minha aura seja como um escudo impenetrável, Refletindo a luz divina que dissipa as trevas ao meu redor. Que os inimigos, ao perceberem a magnitude da minha proteção, Se afastem derrotados, incapazes de me causar dano. Eu declaro, em nome de São Bento, A quebra de todas as correntes que os meus inimigos tentaram lançar sobre mim. Que as amarras que buscaram aprisionar a minha felicidade e prosperidade, Se desintegrem diante da força irresistível desta declaração. Que a liberdade e a paz me sejam restituídas, E que a vitória seja proclamada em cada aspecto da minha vida. Eu declaro, em nome de São Bento, A restauração da serenidade em minha mente e coração. Que a tormenta provocada pelos inimigos se acalme, Dando lugar a um mar de tranquilidade e harmonia interior. Que as palavras desta declaração sejam como um decreto divino, Alterando o curso das circunstâncias para o triunfo da minha paz interior. Eu declaro, em nome de São Bento, A manifestação de milagres e soluções divinas Que desmantelam as tramas dos meus inimigos. Que a providência divina esteja ao meu lado, Me guiando através dos desafios E me protegendo contra qualquer forma de malevolência. Que a minha fé seja fortalecida Ao testemunhar os prodígios que se desdobram diante dos meus olhos. Que assim seja e assim se faça em nome de São Bento, A quem confio minha proteção e segurança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Inicio esta prece com o coração aberto, Envolto na sagrada luz de São Bento. Hoje, querido São Bento, Volto-me a Ti em busca de força e proteção, Clamando por Tua poderosa intercessão Contra as forças que se erguem como sombras em minha jornada. Ó São Bento, Sábio guardião cuja devoção transcende os séculos, Eu me coloco diante de Ti com humildade e fé, E Te convido a entrar em meu ser e a guiar meus passos, E a infundir Tua bênção sobre minha vida. Envolva-me, ó Santo Pai, com a Tua aura protetora, Afaste de mim as energias negativas e as influências adversas Que ousam perturbar a paz que reina em meu coração. Em meio às tormentas que assolam minha existência, Recorro à Tua poderosa intervenção, São Bento, Para enviar para longe os inimigos que, Como sombras insistentes, Teimam em me perseguir. Com palavras que ecoam através do tempo, Com fervor e determinação, Proclamo a minha confiança na Tua intercessão divina. Ó São Bento, Cujo medalhão é um escudo impenetrável, Imploro-te, Que a luz da Tua graça dissolva toda escuridão Que se atreva a pairar sobre minha vida. Que cada palavra desta oração seja como uma espada de luz, Cortando os laços que me ligam à negatividade, Removendo os obstáculos que impedem o meu caminho Em direção à paz e à serenidade. Em cada linha desta prece, Encontro a promessa de Tua proteção, E a certeza de que ao recitar esta oração, Estou invocando a força divina Que sempre amparou Teus fiéis. Permita-me, São Bento, Mergulhar nas profundezas desta oração poderosa, E encontrar a paz que se esconde nas entrelinhas, A serenidade que brota do significado oculto Das Tuas orações. Ó São Bento, Que enfrentaste as tentações do maligno, Inspira-me a resistir às influências Que buscam me desviar do caminho da luz. Que cada palavra pronunciada nesta oração Ecoe como um mantra de proteção, Criando uma barreira celestial ao meu redor, Afastando as sombras que se atrevem a se aproximar. Neste momento sagrado, Concentro-me na força do Teu nome, São Bento, Como um escudo invencível contra as adversidades. Que a ressonância do Teu poder Ecoe nos confins do universo, Alcançando todos os recantos onde há escuridão. Que cada palavra desta oração seja como um eco divino, Convocando a Tua presença para banir os inimigos Que se atrevem a me perseguir. Em meio ao silêncio da minha alma, Deixo que estas palavras alcancem as alturas celestiais, Onde Tua benevolência é eterna. Que cada prece seja como um pedido de socorro, Uma súplica sincera pela Tua intervenção milagrosa. Que a intensidade do meu desejo por paz e proteção Seja como um farol, Guiando as Tuas bênçãos até o mais profundo dos abismos. Ó São Bento, Cuja vida foi um testemunho de devoção e vitória sobre as trevas, Conduza-me pela senda da luz. Que a Tua oração seja como um canto celestial, E expulse os inimigos que ousam Turbar a paz que se almeja em meu coração. Que a Tua presença, Ó Santo Patrono, Seja como um escudo impenetrável, Me protegendo de todo o mal que intenta se aproximar. São Bento, Sinto a energia fluir através de mim, Renovando minhas esperanças e fortalecendo minha fé. Que esta oração, ó São Bento, Seja o elo que liga meu coração ao Teu, Uma ponte celestial que transcende as barreiras do tempo e do espaço. Eu declaro, Em nome de São Bento, A anulação completa e definitiva de todas as artimanhas e tramas dos meus inimigos. Que a força da proteção divina envolva cada aspecto da minha vida, Transformando os obstáculos em degraus que me conduzem à vitória. Que as armadilhas que foram urdidas se desfaçam diante da luz da graça celestial. Eu declaro, em nome de São Bento, A expulsão de toda a energia negativa, Inveja e malevolência que tentam se instilar em minha jornada. Que a minha aura seja como um escudo impenetrável, Refletindo a luz divina que dissipa as trevas ao meu redor. Que os inimigos, ao perceberem a magnitude da minha proteção, Se afastem derrotados, incapazes de me causar dano. Eu declaro, em nome de São Bento, A quebra de todas as correntes que os meus inimigos tentaram lançar sobre mim. Que as amarras que buscaram aprisionar a minha felicidade e prosperidade, Se desintegrem diante da força irresistível desta declaração. Que a liberdade e a paz me sejam restituídas, E que a vitória seja proclamada em cada aspecto da minha vida. Eu declaro, em nome de São Bento, A restauração da serenidade em minha mente e coração. Que a tormenta provocada pelos inimigos se acalme, Dando lugar a um mar de tranquilidade e harmonia interior. Que as palavras desta declaração sejam como um decreto divino, Alterando o curso das circunstâncias para o triunfo da minha paz interior. Eu declaro, em nome de São Bento, A manifestação de milagres e soluções divinas que desmantelam as tramas dos meus inimigos. Que a providência divina esteja ao meu lado, Me guiando através dos desafios e me protegendo contra qualquer forma de malevolência. Que a minha fé seja fortalecida ao testemunhar os prodígios que se desdobram diante dos meus olhos. Que assim seja e assim se faça em nome de São Bento, A quem confio minha proteção e segurança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Inicio esta prece com o coração aberto, Envolto na sagrada luz de São Bento. Hoje, querido São Bento, Volto-me a Ti em busca de força e proteção, Clamando por Tua poderosa intercessão contra as forças que se erguem como sombras em minha jornada. Ó São Bento, Sábio guardião cuja devoção transcende os séculos, Eu me coloco diante de Ti com humildade e fé, E Te convido a entrar em meu ser e a guiar meus passos e a infundir Tua bênção sobre minha vida. Envolva-me, ó Santo Pai, com a Tua aura protetora, Afaste de mim as energias negativas e as influências adversas que ousam perturbar a paz que reina em meu coração. Em meio às tormentas que assolam minha existência, recorro à Tua poderosa intervenção, São Bento, Para enviar para longe os inimigos que, como sombras insistentes, teimam em me perseguir. Com palavras que ecoam através do tempo, com fervor e determinação, Proclamo a minha confiança na Tua intercessão divina. Ó São Bento, cujo medalhão é um escudo impenetrável, Imploro-te que a luz da Tua graça dissolva toda a escuridão que se atreva a pairar sobre minha vida. Que cada palavra desta oração seja como uma espada de luz, Cortando os laços que me ligam à negatividade, Removendo os obstáculos que impedem o meu caminho em direção à paz e à serenidade. Em cada linha desta prece, encontro a promessa de Tua proteção, E a certeza de que ao recitar esta oração, estou invocando a força divina que sempre amparou Teus fiéis. Permita-me, São Bento, mergulhar nas profundezas desta oração poderosa E encontrar a paz que se esconde nas entrelinhas, A serenidade que brota do significado oculto das Tuas orações. Ó São Bento, que enfrentaste as tentações do maligno, Inspira-me a resistir às influências que buscam me desviar do caminho da luz. Que cada palavra pronunciada nesta oração ecoe como um mantra de proteção, Criando uma barreira celestial ao meu redor, Afastando as sombras que se atrevem a se aproximar. Neste momento sagrado, Concentro-me na força do Teu nome, São Bento, Como um escudo invencível contra as adversidades. Que a ressonância do Teu poder ecoe nos confins do universo, Alcançando todos os recantos onde há escuridão. Que cada palavra desta oração seja como um eco divino, Convocando a Tua presença para banir os inimigos que se atrevem a me perseguir. Em meio ao silêncio da minha alma, Deixo que estas palavras alcancem as alturas celestiais, Onde Tua benevolência é eterna. Que cada prece seja como um pedido de socorro, Uma súplica sincera pela Tua intervenção milagrosa. Que a intensidade do meu desejo por paz e proteção Seja como um farol guiando as Tuas bênçãos até o mais profundo dos abismos. Ó São Bento, cuja vida foi um testemunho de devoção e vitória sobre as trevas, Conduza-me pela senda da luz. Que a Tua oração seja como um canto celestial E expulse os inimigos que ousam turbar a paz que se almeja em meu coração. Que a Tua presença, ó Santo Patrono, Seja como um escudo impenetrável, Me protegendo de todo o mal que intenta se aproximar. São Bento, Sinto a energia fluir através de mim, Renovando minhas esperanças e fortalecendo minha fé. Que esta oração, ó São Bento, Seja o elo que liga meu coração ao Teu, Uma ponte celestial que transcende as barreiras do tempo e do espaço. Eu declaro, em nome de São Bento, A anulação completa e definitiva de todas as artimanhas e tramas dos meus inimigos. Que a força da proteção divina envolva cada aspecto da minha vida, Transformando os obstáculos em degraus que me conduzem à vitória. Que as armadilhas que foram urdidas se desfaçam diante da luz da graça celestial. Eu declaro, em nome de São Bento, A expulsão de toda a energia negativa, Inveja e malevolência que tentam se instilar em minha jornada. Que a minha aura seja como um escudo impenetrável, Refletindo a luz divina que dissipa as trevas ao meu redor. Que os inimigos, ao perceberem a magnitude da minha proteção, Se afastem derrotados, incapazes de me causar dano. Eu declaro, em nome de São Bento, A quebra de todas as correntes que os meus inimigos tentaram lançar sobre mim. Que as amarras que buscaram aprisionar a minha felicidade e prosperidade, Se desintegrem diante da força irresistível desta declaração. Que a liberdade e a paz me sejam restituídas, E que a vitória seja proclamada em cada aspecto da minha vida. Eu declaro, em nome de São Bento, A restauração da serenidade em minha mente e coração. Que a tormenta provocada pelos inimigos se acalme, Dando lugar a um mar de tranquilidade e harmonia interior. Que as palavras desta declaração sejam como um decreto divino, Alterando o curso das circunstâncias para o triunfo da minha paz interior. Eu declaro, em nome de São Bento, A manifestação de milagres e soluções divinas que desmantelam as tramas dos meus inimigos. Que a providência divina esteja ao meu lado, Me guiando através dos desafios e me protegendo contra qualquer forma de malevolência. Que a minha fé seja fortalecida ao testemunhar os prodígios que se desdobram diante dos meus olhos. Que assim seja e assim se faça em nome de São Bento, A quem confio minha proteção e segurança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Inicio esta prece com o coração aberto, Envolto na sagrada luz de São Bento. Hoje, querido São Bento, Volto-me a Ti em busca de força e proteção, Clamando por Tua poderosa intercessão contra as forças que se erguem como sombras em minha jornada. Ó São Bento, Sábio guardião cuja devoção transcende os séculos, Eu me coloco diante de Ti com humildade e fé, E Te convido a entrar em meu ser e a guiar meus passos e a infundir Tua bênção sobre minha vida. Envolva-me, ó Santo Pai, com a Tua aura protetora, Afaste de mim as energias negativas e as influências adversas que ousam perturbar a paz que reina em meu coração. Em meio às tormentas que assolam minha existência, recorro à Tua poderosa intervenção, São Bento, Para enviar para longe os inimigos que, como sombras insistentes, teimam em me perseguir. Com palavras que ecoam através do tempo, com fervor e determinação, Proclamo a minha confiança na Tua intercessão divina. Ó São Bento, cujo medalhão é um escudo impenetrável, Imploro-te que a luz da Tua graça dissolva toda a escuridão que se atreva a pairar sobre minha vida. Que cada palavra desta oração seja como uma espada de luz, Cortando os laços que me ligam à negatividade, Removendo os obstáculos que impedem o meu caminho em direção à paz e à serenidade. Em cada linha desta prece, encontro a promessa de Tua proteção, E a certeza de que ao recitar esta oração, estou invocando a força divina que sempre amparou Teus fiéis. Permita-me, São Bento, mergulhar nas profundezas desta oração poderosa, E encontrar a paz que se esconde nas entrelinhas, A serenidade que brota do significado oculto das Tuas orações. Ó São Bento, que enfrentaste as tentações do maligno, Inspira-me a resistir às influências que buscam me desviar do caminho da luz. Que cada palavra pronunciada nesta oração ecoe como um mantra de proteção, Criando uma barreira celestial ao meu redor, Afastando as sombras que se atrevem a se aproximar. Neste momento sagrado, Concentro-me na força do Teu nome, São Bento, Como um escudo invencível contra as adversidades. Que a ressonância do Teu poder ecoe nos confins do universo, Alcançando todos os recantos onde há escuridão. Que cada palavra desta oração seja como um eco divino, Convocando a Tua presença para banir os inimigos que se atrevem a me perseguir. Em meio ao silêncio da minha alma, Deixo que estas palavras alcancem as alturas celestiais, Onde Tua benevolência é eterna. Que cada prece seja como um pedido de socorro, Uma súplica sincera pela Tua intervenção milagrosa. Que a intensidade do meu desejo por paz e proteção, Seja como um farol, Guiando as Tuas bênçãos até o mais profundo dos abismos. Ó São Bento, Cuja vida foi um testemunho de devoção e vitória sobre as trevas, Conduza-me pela senda da luz. Que a Tua oração seja como um canto celestial, E expulse os inimigos que ousam Turbar a paz que se almeja em meu coração. Que a Tua presença, Ó Santo Patrono, Seja como um escudo impenetrável, Me protegendo de todo o mal que intenta se aproximar. São Bento, Sinto a energia fluir através de mim, Renovando minhas esperanças e fortalecendo minha fé. Que esta oração, Ó São Bento, Seja o elo que liga meu coração ao Teu, Uma ponte celestial que transcende as barreiras do tempo e do espaço. Eu declaro em nome de São Bento, A anulação completa e definitiva de todas as artimanhas e tramas dos meus inimigos. Que a força da proteção divina envolva cada aspecto da minha vida, Transformando os obstáculos em degraus que me conduzem à vitória. Que as armadilhas que foram urdidas se desfaçam diante da luz da graça celestial. Eu declaro em nome de São Bento, A expulsão de toda a energia negativa, Inveja e malevolência que tentam se instilar em minha jornada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.